Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo como a espiritualidade pode ser utilizada para justificar um modelo econômico e político pautado pelo lucro. Estou utilizando o termo espiritualidade aqui nesse vídeo, nesse contexto de discussão, como aquele território do sagrado do ser humano, da busca pelo transcendente. Habitualmente, isso acontece através do vínculo com alguma tradição religiosa. Mais recentemente, devido às mudanças na organização da nossa sociedade, dos valores e dos costumes, a gente vê até que está havendo uma mistura muito mais aceita. Então, as pessoas vão recolhendo, vão customizando a sua espiritualidade com trechos, com elementos de diferentes tradições religiosas e construindo sua própria colcha de espiritualidade muito bem individualizada. No entanto, como a gente está dentro do modelo econômico, político e social que se liga ao neoliberalismo, onde o lucro está acima de tudo, da vida, das pessoas e do próprio planeta Terra, a gente vê que tudo pode ser transformado em mercadoria. Tudo pode ser vendido, tudo pode ter um valor financeiro agregado. Essa busca da espiritualidade não poderia ser diferente. Em épocas recuadas da história, a gente já vê as críticas sendo feitas ao uso da religião como um instrumento de alienação social das pessoas. Hoje em dia, nós vemos um movimento semelhante. Embora adaptado ao contexto de hoje, mas o fundamento da prática e da ideia é o mesmo. Usado o discurso religioso para alienar o sujeito das discussões e das lutas, para transformar a sociedade, garantindo direitos básicos para todas as pessoas, garantindo uma maior equidade entre as condições materiais de vida para todos e por aí vai. Mas esse discurso alienante, hoje em dia, vai estar adaptado ao contexto do neoliberalismo. Então, basicamente, é um indivíduo gratiluz, onde tudo se resolve na base da gratidão, da aceitação e de vibrar de maneira positiva. Problemas complexos da sociedade, que envolvem estrutura, conjuntura econômica, política e por aí vai, se resumem simplesmente em um indivíduo ser grato, o indivíduo vibrar de maneira positiva e as coisas vão acontecer. Está na base também da justificativa que é criada para a meritocracia. A ideia de que os indivíduos são mais ou menos ricos, mais ou menos bem-sucedidos, a depender exclusivamente dos seus esforços e de como esses indivíduos se relacionam com o universo. Então, são pessoas, geralmente, de classe média e média alta, que vão fazer esse tipo de apropriação espiritual ligada com o pensamento neoliberal e pessoas que vão estar, geralmente, até dentro de uma bolha ali, que não pegam o grosso dessa realidade mais difícil, que muitos brasileiros sabem exatamente como que é. E aí é um território de gratidão infinita, de vibrar positivo, de cristais, de terapias alternativas, essa coisa toda. Muita apropriação de tradições religiosas dos povos originários, apropriação de práticas religiosas orientais, sem a devida contextualização, sem o devido aprofundamento. A gente deve estar muito atento a isso, porque é uma moda que é em placa como outras, dentro dessa cultura econômica capitalista, que está preocupada apenas em gerar lucro, mas que não é uma espiritualidade que mergulha em profundidade do indivíduo em si mesmo, nem o lança ao mundo para que possa ajudar nessa transformação. Na doutrina espírita, a gente pode repetir esse procedimento, a gente pode gerar essa passividade, quando a gente entrega, se não o esforço somente da meritocracia, mas na ideia de que a espiritualidade resolve, muitas vezes a gente vê as pessoas justificando uma passividade dos espíritas através desse discurso, enviesando interpretações doutrinárias para favorecer o status quo. Quando no livro dos espíritos, já nas obras de Kardec, a gente vê que essas desigualdades sociais são provocadas por nós, na vontade de Deus. Então, se nós provocamos, nós podemos resolvê-las. Nós podemos construir uma sociedade mais justa, mais solidária. Mas, para isso, a gente tem que observar como que a gente está colocado no mundo, qual é a nossa posição, qual é a nossa atuação, e devemos estar atentos sobre a maneira como nós manejamos a filosofia espírita. Se a gente está manejando essa filosofia espírita no sentido de nos engajar na construção de um mundo melhor, participando ativamente dele, ou se a gente está manejando essa filosofia espírita no sentido de produzir uma alienação mística, uma alienação espírita, que muitas vezes vai acontecer pelo discurso de uma suposta regeneração que a gente já estaria atravessando essa transição planetária. Podem ver, é o termo guarda-chuva. É a simplificação gratiluz do movimento espírita. Não sei explicar uma situação complexa, é regeneração, é transição planetária. A ideia de que o Brasil é a pátria do evangelho, sabe, essa coisa está tudo pronta, é só uma questão da espiritualidade agir, por aí vai. Então, são maneiras de criar alienação dentro do meio espírita brasileiro. Nós temos um mundo para ajudarmos a construir. Isso depende da atividade, do esforço e do pensamento crítico, da racionalidade combinada com esses fatores. É o meu recorte a respeito desse tema. Eu desejo que seja útil para você. Peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar o Espiritismo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal. Forte abraço. Até a próxima.